Os donativos da campanha do agasalho de lajos, organizada pela Fundação Carlos Jofre, do grupo SCC, foram entregues à comunidade. A tarde do Sauro foi especial. A gente fica muito contente, porque a gente sabe da necessidade das pessoas. E no Salto Caveiras tem muitas pessoas que necessitam desses benefícios que são doados nesse momento. A quantidade e a qualidade de roupas doadas surpreenderam a Fundação Carlos Jofre, organizadora do evento. E pegaram os cobertores e as cobertas e já estavam em condições de uso. Isso não tem preço, né? Isso realmente é o que faz a diferença, é realmente aquecer o nosso coração, aquecendo o nosso irmão. Depois de recolhidas as 30.205 peças, as doações foram entregues para 38 instituições pelo 1º Batalhão Ferroviário. Para nós, é uma expressão da nossa mão amiga, e poder sempre estar cooperando com a sociedade, principalmente com aqueles que mais necessitam. A campanha do agasalho já acontece há mais de 60 anos. E neste ano, foi registrado um número recorde de doações. A gente fica muito feliz em ver que estamos continuando o trabalho que meu pai, Carlos Jofre Tomaral, fazia há 67 anos. Parabéns à Fundação Carlos Jofre, parabéns ao Grupo SCC, àqueles que participaram disso, participaram da arrecadação.